Se pensa tão feliz que tá querendo me ver Diz que tá me lembrando bastante, não acredito em você Gosto mesmo de tudo, todo é dos seus recados Minhas sombras que você curtiu, assim eu não gostei E aí, o que é que a gente vai fazer? Diz aí, se você quer e eu também tô querendo você Tantos sorrisos por aí, você querendo ver Tantos olhar e se olhar de mim Eu quero você E eu ouvi um não Que não foi por acaso Se o amor bateu na nossa voz Que sorte a nossa Tantos sorrisos por aí, você querendo ver Tantos sorrisos por aí, você quer e eu também tô querendo você